Eu sou o Nicolás Miki e hoje a gente ganha A gente vai soltar esse pipa gigante com linha de nylon Será que a gente vai conseguir? Eu já fiz um vídeo soltando esse pipa com barbante E o barbante estourou, não é pai? Isso mesmo galerinha, a gente já fez um vídeo soltando esse pipa gigante aí galerinha Com barbante, o barbante não aguentou, o barbante estourou Aí hoje a gente trouxe linha de nylon Que é uma linha muito forte, muito forte mesmo E eu acho que essa linha não vai estourar Embora, galerinha, o vento tá muito forte Então não tá muito bom pra soltar esse pipa Porque ele é muito grande, né? E ele vai pegar muita força, não sei nem se a gente vai conseguir segurar ele Galerinha, pra vocês terem uma ideia do tamanho desse pipa Ele é maior que o Nicolás, galerinha Vou deixar ele meio aqui do lado do Nicolás pra vocês verem Olha lá Ele doí em pé aqui, fica aí Nicolás Olha lá galerinha Não dá pra filmar muito bem, mas olha lá Esse pipa é maior que o Nicolás, né Nicolás? Maior que você Isso, é muito grande esse pipa, galerinha Então a gente trouxe ele no canal aí já há uns vídeos atrás Esse pipa, a gente tá soltando ele com linha de barbante E ele estourou o barbante Agora nós trouxemos ele com linha de nylon, né Nicolás? Sim Vamos tentar soltar ele aí O vento tá muito forte E não esqueça de se inscrever no canal, atirar o sininho de notificações e deixe o link Isso aí galerinha Então Nicolás, vai ali na frente, estica a linha Eu vou segurar aqui, vou soltar e vamos ver o que vai dar Isso, cuidado que quando ele subir, ele vai esticar bem forte, ele vai pegar muita força Aí segura firme aí Tá bom Vamos ver aqui galerinha O Nicolás vai tentar segurar ele ali, na hora que ele subir, ele vai subir com muita força Tá bom, né? Então vai lá, puxa ele aí Vou soltar Vamos ver, vai lá Um, dois, três e... Vamos puxar Rabiola prendeu ali, soltou Quebrou a rabiola Nossa, subiu sem rabiola Nossa, olha lá galerinha Nossa Vai cair Galerinha, não sei se eu consegui Filmar, galerinha Eu fiquei tão empolgado Olha lá aí, Nicolás Estourou a rabiola Estourou a rabiola Pega a rabiola lá, Nicolás Nossa, galerinha Não sei, galerinha Se eu consegui filmar Eu acho que eu me atrapalhei todo na filmagem aqui, galerinha A rabiola enroscou Ela arrebentou O pipa subiu sem rabiola Olha aí, Nicolás Foi muito engraçado Vai lá, Nicolás Puxa a rabiola aí Eu vou desenroscar ela aqui Vamos amarrar ela lá Nossa, galerinha Como foi engraçado Vai lá aí, Nicolás O pipa ainda desceu retão Nossa, ele bateu no chão Com uma força Que eu falei Pronto, vai arrebentar tudo agora Não foi, Nicolás? Não Caramba, vamos amarrar Até rasgou Até rasgou aqui, galera Está rasgado ali, galera Rasgou aqui É Vamos pegar uma fita Para colar ali também Vamos amarrar a rabiola dele aí, Nicolás Vamos pegar a fita Colar ele Vamos tentar de novo Vou lá pegar a fita Tá, espera aí, galerinha Que a gente já volta Então, galerinha Acabamos de consertar a rabiola dele Amarramos ele de novo aqui, ó O Nicolás está lá do outro lado Vou levantar ele aqui E o Nicolás vai puxar lá Então, vamos lá, galerinha Aquela parte foi muito engraçada, galerinha A rabiola quebrou Mas vamos agora, hein Vai lá, Nicolás Vai lá, puxa Prontinho, galerinha Nicolás puxou ali Ele subiu Está com muita força O Nicolás não consegue nem segurar direito Fala aí, como que está dura a linha Olha, galerinha O Nicolás não consegue nem segurar direito Olha a força que esse pipa está Ele está ali, galerinha, ó Agora perdeu a força Perdeu um pouco a força, né Olha lá, galerinha O pipa está ali, ó Nossa, que pipa massa, galerinha Pipa gigante, muito grande Muito da hora Galerinha, a gente já fez um vídeo com esse pipa Só que a gente usou barbante E o barbante é o seguinte, galerinha Estourava Quando ele pegava a força O barbante estourava O barbante não aguentava a força dele A gente trouxe essa linha de nylon super resistente, galerinha Ela não arrebenta Essa linha, ela não arrebenta Então, ele está ali no alto O Nicolás está aqui, ó Fala aí, Nicolás, que da hora Tem força, pai Ó, a linha como está esticada, galerinha O Nicolás está até com medo da cara dele, ó Está com medo, Nicolás? Sim Não, ele está com medo do pipa ir embora, galerinha Porque se o pipa puxar muito forte Ele não consegue segurar O pipa vai embora Né, Nicolás? A linha vai sair da minha mão A linha escapa da mão dele Se a linha puxar muito forte A linha vai escapar da mão dele Vai embora Mas, por enquanto, ele está conseguindo segurar Olha lá, galerinha, ó Está vendo? O pipa está no alto Estou filmando ele ali para vocês, galerinha Esse pipa, galera Ele tem quase 2 metros Ele tem quase 2 metros Ele pega muita força Olha só como ele está alto Olha só a altura dele Estando aqui com linha de nylon, galerinha Olha só a altura que ele está E aí, Nicolás? Está alto, não está, não? Está muito alto, galera Olha o Nicolás como está olhando para o céu Para poder ver o pipa Muito da hora mesmo Muito da hora O pessoal passa aqui, galerinha Todo mundo fica olhando Porque, meu Não é todo dia que a gente vê Um pipa desse tamanho Olha que louco Galerinha, a gente estava vindo A gente estava vindo para gravar o vídeo aqui Onde a gente estava olhando? No carro, né? É A gente teve que colocar ele, galerinha Em cima do carro Amarrado no bagageiro Porque ele não cabe dentro do carro, né, Nicolás? Aham Ele não cabe dentro do carro Daí o pessoal ficava tudo olhando A gente passava com o carro O pessoal ficava tudo olhando, né? Muito da hora lá, galerinha No alto lá, ó Está com muita força Olha só a altura que ele foi agora Que da hora, galerinha Olha só a altura que ele está Eu tenho que fazer assim Eu tenho que ver o pipa Fala aí, Nicolás Tem que olhar para o céu, né, Nicolás? Olha o Nicolás como está olhando bem para cima, galera Para o céu Para poder ver o pipa Porque ele está muito alto Olha assim, não dá para ver Não dá para ver Olha lá Olha lá, galerinha Onde ele está, olha A altura dele lá Olha para ver aí, galerinha Está muito alto Muito alto E ele pega muita força Vou descarregar mais um pouco de linha, Nicolás O que você acha? Então, galera Vamos ajudar o canalzinho do Nicolás aí Vamos meter o dedo do like aí Vamos deixar muito like aí, ó A gente trouxe esse pipa gigante aí, ó Galerinha, para a gente saber Que se vocês gostaram desse vídeo É só deixar o like Aí, ó Deixou o like A gente sabe que vocês gostaram Né, Nicolás? É isso aí, galerinha Muito no alto lá, ó Ele está com muita altura, né, Nicolás? Olha a altura que ele está Acho que eu vou descarregar mais um pouco Vou descarregar um pouco de linha, ó Ó Ó Ó Está lá, galerinha, ó Dá para ver aí? Estou soltando linha nele Nossa Senhora Olha lá, galerinha Estou soltando linha nele Está indo para longe Agora vai pegar força, hein, Nicolás? Olha o tanto de linha que eu soltei Cadê, Nicolás? O Nicolás se escondeu de mim aqui Galerinha Olha ele aqui, ó Apareceu Nossa, olha a força que ele está Nicolás do céu Caramba, galerinha Muito fácil E agora para me enrolar, né? Vai dar trabalho mesmo, hein? Então, galerinha Está lá, ó Pipa gigante No alto Então é isso aí, né, Nicolás? Galerinha Pipa está no alto Olha lá a altura que ele está Muita força Galerinha Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar Aquele like maroto, né, Nicolás? E se inscrever no canal Ativar o sininho Se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar a notificação Deixar aquele like bandido E dá um tchau para a galerinha, Nicolás Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha